Música Ao som de uma música relaxante, servidores e funcionários do STJ participam de aulas de ginástica laboral. Estica bem, olha pra frente, peito pra fora. O exercício dá mais qualidade de vida, principalmente no trabalho onde passamos boa parte do dia. É aliviar mais a tensão do trabalho, porque é um pouco estressante, né? Aí alivia mais. A atividade é o alongamento de todas as partes do corpo. Trabalha um conjunto corporal completo. A gente trabalha não só também o corpo, mas também a mente de quem está trabalhando, a parte emocional da pessoa. Porque quando a gente está fazendo atividade, a gente traz as pessoas, tira cada um do seu ponto. Aquele cara que fica mais escondidinho atrás, traz ele para o grupo e reúne o grupo. É um momento também de descontração, né? As pessoas podem se comunicar, as pessoas podem estar mais aliviadas e trocar uma ideia melhor. A Flávia sofre com desvio na coluna. Ela conta que a laboral ajuda a aliviar as dores. Eu fico sentada o dia inteiro, estudo de manhã, venho pra cá, fico sentada a tarde toda. É muito bom quando tem a laboral, porque a gente se solta mais, a gente consegue relaxar o corpo e quando a gente volta a trabalhar, fica mais relaxado. O assistente da Secretaria de Serviços Integrados de Saúde do STJ, Edmilson Lima, conta que o serviço é realizado em 83 unidades do tribunal, com cerca de 500 participantes por semana. A laboral vai fazer 15 anos de atividade ano que vem e nós começamos com duas unidades piloto, na época atendimos em torno de 39 pessoas por semana. E agora, em média, a gente tem essas 500 participações. Dá uma média de 2 mil meses, 24 mil atendimentos por ano. Evanilson trabalha na sessão de apoio a julgamentos da segunda turma e fica 7 horas sentado em frente ao computador, sempre teclando. Pra ele, a ginástica tem efeito positivo. A gente fica muitas horas sentado, né, em frente ao computador e a gente sente muitas dores na lombar, nos braços, devido a isso fosse repetitivo. E a laboral, ela vem contribuir pra gente amenizar essas dores que a gente sente, né. Qualquer setor pode participar das atividades laborais. Basta o representante ou o chefe da unidade ligar solicitando pro ramal 9885 ou pelo endereço laboral arroba stj.jus.br Sim, né.